Mas o final de semana chegou e em clima de Copa do Mundo trouxe os melhores rolês pra gente aproveitar aí, se Deus quiser, a vitória do Brasil no final de semana. Bora lá? Nessa quinta-feira, entrando aí no clima de Brasil e Camarões, tem Félix Robato de Jerry Barbada pra quem gosta de dançar um bom brega ali no Espaço Cultural Apoena. Ingressos a partir de R$15,00 e informações aí na sua tela. No sexto tem Brasil e Camarões e, é claro, trouxe o Espaço Budx como uma opção pra você aproveitar e assistir o jogo com uma super estrutura, um telão 360 e um super show do DJ Moshak a partir das 14h nesse Instagram que tá aparecendo aí na sua tela, viu? Já no sabador tem a festa Santo Sábado com o Grupo Gandaya, Willy Lima, ali no Lagoon Laudibá. Informações do horário, você confere aí na sua tela. Já no domingão tem a exibição do filme Monet's Daydream, que conta a vida e a carreira do David Bowie. A exibição acontece a partir das 15h40 no Cine Libero Luchardo, então aproveita que tá imperdível. Essas foram as opções aí de rolê pra te aproveitarem nesse final de semana aí. Um grande beijo pra você e até a próxima!